Oi, sou Lisa, sou Milano da Fundação Fútbol para o Desarrollo da Argentina. Aqui, a Fundação, lá na Argentina, faz projetos de futebol e desenvolvimento. E temos uma parceria com o BIDI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E por causa de um projeto com eles, estamos apoiando também o projeto daqui do Love Fútbol. Achei o projeto de Love Fútbol muito legal, muito bem estruturado. E o que mais me impressionou, para mim, foi a mobilização da comunidade. É um jeito que o Love Fútbol conseguiu a solidariedade entre as pessoas aqui, na comunidade de São Lourenço. Então, muitos parabéns para todos, para a comunidade e para o Love Fútbol também, pela metodologia e pela força que eles colocaram aqui.